Ok, eu já acordei com uma notícia muito, muito boa Que descobrimos a primeira etapa do violão ou a guitarra da Sabrina Galera, vamos embora que eu vou mostrar pra vocês, beleza? E também uma dica que eles deram e a gente não percebeu, beleza? Então já vai deixar o like, se inscreve no canal porque é realmente muito importante Vou dar a primeira etapa pra vocês agora, beleza? Então vamos embora, galera, fica esperto aí, mano, porque realmente quando a gente souber, beleza, mano? Da terceira etapa ou sei lá quantas etapas vai ter isso daqui Pra tá pegando o item da Sabrina Eu vou mostrar pra vocês aqui no canal Então vamos embora, se inscreve, deixa o like e vamos lá Vou mostrar primeiro a primeira dica que eles deram e a gente não percebeu Olha só, galera, estamos aqui, mano, do RBB Battle Championship Season 3, beleza? O trailer, ok? Então tem uma parte aqui, mano, desse trailer que eles estão aqui, mano, bem de boa, tá ligado? No trem, ok? E olha só o que falam no fundo Presta atenção, galera, bora Ó, vocês ouviram o que o russo falou bem baixinho Bits Tipo, Bits Entendeu? Ó, e olha o que eles vão falar ao seguir, ó Vocês ouviram o que ele falou shopping? Não apareceu o rush, tá ligado? Só apareceu o shopping mesmo, né? Vou colocar novamente, galera Olha só, mano Tá vendo que vem uma... um somzinho bem pequenininho, tá ligado? Se você quiser aí, mano, tiver com dúvida Ouça aí, mano, do seu PC mesmo, beleza? Mas ele fala Bits Shopping Depois, entendeu? O incrível que parece, galera Já descobriram a primeira etapa Vamos embora Que eu vou mostrar pra vocês como fazer a primeira etapa E sim, é no Shop Wars Vamos embora Que eu vou mostrar pra vocês agora Bora Como vocês podem ver aqui, galera O Shop Wars já dá o aviso aqui, mano Bem-vindo ao Shop Wars Aqui tá a celebração, mano Especial Do Roblox Battle, beleza? Então, mano, a gente vai tá deixando aqui, ó Fechando, vai tá dando um play Ok, mano? Vamos embora Quando for escolher o mapa Você escolhe o Candy Kingdom, tá? Esse segundo, galera Depois de várias e várias citativas do código de cor, né, gente? Ali nos tubos de Candy Eu e o pirata chegamos em uma conclusão O código que tava no vídeo de um gringo tava errado A gente fez um novo código, tá? Que tá aí na tela, beleza? E eu vou mostrar pra vocês como funcionou certinho isso daí Ah, e lembrando Eu acho que esse código, mano Dependendo da situação Ele vai mudar um pouco da variação, beleza? Então, se você fizer Tenta, sei lá, colocar Alguns dos finais repetidos Que talvez funcione Sei lá, o Yellow, Green Seam Você coloca repetido pra depois ir de novo Tá, vamos lá Mano Falei O código do cara tava errado O código do cara tava errado Eu testei Vou tentar ir, mano Vai, tenta ir Galera, o código do gringo Era esse daí Que tava aparecendo na tela A gente fez algumas alterações E acabou dando certo Então, como vocês podem ver Apareceu alguns candies, né? Meio que um rio de doces Ali embaixo, né? Galera Como vocês podem ver aí, beleza? O que eu falei assim, mano Pirata Será que realmente é isso? O pirata realmente falou o seguinte, galera Não faria muito sentido Se tivesse um código desse Dentro do jogo Que não desse badge Ou nenhum item aí Dentro do jogo Então, praticamente, mano Tá pra nada aí, mano Se não for o RB Battles Literalmente aí Nesse jogo Tem um código secreto Pra nada Literalmente Então, é por isso, mano Que a gente acha, mano Os gringos E também eu acho Beleza? Que realmente É o primeiro passo Do RB Battles Lembrando que Esse vídeo aqui É pra deixar vocês espertos Porque, lembrando Tem a versão gold Dos itens Que é só pra 10 mil pessoas Então, preste atenção E pega esse item Ok, galera? Tô fazendo esse vídeo aqui Já pra tá deixando avisado Que provavelmente Seja no Shop Wars Ok, galera? O primeiro item Beleza? Então, é isso Bem, que como vocês viram, mano Eu consegui Spawnar aí Os candies Que fica nesse código Aí, ok, galera? Mano, o mais interessante, galera É que o código Ele não é muito Muito, tipo Realmente certo Né? Eu vou tá deixando aí Mano, na tela Pra vocês Lá no Quando eu tava fazendo o código E agora Beleza? A combinação Que eu e o pirata Meio que tá fazendo Ok? Mas o que o pirata Tava falando É que tipo Ah, ele não precisou Colocar o último Ciano Que tava aqui Né? Tipo O último código De ciano Que tá aqui Ele não precisou Colocar Ok? Então, mano Fica a dúvida Será que realmente Esse código tá certo Ou não? Né? Lembrando que tipo O código do cara Mano Que tá no No outro vídeo aí Mano Um gringo Beleza? Ele fez outro código Só que esse código Não tava dando Nem um pouco certo Né? Pra eu E pro pirata Não tava dando certo Ok, galera? E aí O pirata Ele fez uma combinação Aí, mano Que ele achava Né? E acabou dando certo Vezes seguidas Pra mim Entendeu? Então é por isso Que eu tava deixando Esse código Pra vocês aí Presta atenção Coloca esse código aí Mano No Shop Wars Beleza? Que talvez Mano Funcione Ok? Mas ainda A gente não sabe Se realmente Essa é a primeira etapa Da espada Exatamente Pode ser A primeira etapa Só que a gente Não conseguiu chegar Na segunda etapa Beleza, galera? Então qualquer atualização aí Mano Que tiver Beleza? Qualquer Segredos Que a gente achar Eu vou estar trazendo Pra vocês aqui Beleza, gente? Então É isso Vamos embora E outra coisa Muito interessante Aqui, galera Aqui no modo Eu acho Green E Red Olha só O que tem aqui Nessa gigante Mano Olha só A gente ficou vermelho A gente vai estar Parando Beleza? Mano Mas olha só Tem um negocinho ali Nela Beleza? Que é esse código Aqui atrás Ok? Olha só Ali tá O amarelo Beleza? Tá vermelho Branco Azul Green E roxo Ok? Pode ter alguma coisa A ver com isso Pode ter alguma coisa Galera A ver Com isso daqui Mas a gente ainda Realmente Não sabe O que é isso daqui Eu acabei morrendo Mano Porque eu me mexi Meu Deus Mano Quem gosta Quem gosta Do primeiro jogo Do primeiro jogo Sei isso daqui Comenta aí Nos comentários Beleza? Porque eu quero muito saber A opinião De vocês Beleza? Do primeiro jogo Do RB Battles Do primeiro instrumento Sei isso daqui Sério Ó Ó Vou andar Nossa Que que é isso Provavelmente A primeira O primeiro item O primeiro bits Né mano Que é o que eles chamam Vai tá aqui Dentro do É O Shop Wars Ok? Hoje provavelmente Eu vou fazer uma live De tarde Já procurando isso Beleza? Então Fica esperto aí Mano no canal Ativa o sininho Beleza? Então É isso galera Até o próximo vídeo Valeu Eu sou a Luz E fui Tchau Tchau Tchau